O SEI agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a usar as novas funcionalidades do acompanhamento especial. Por meio desse recurso, o usuário acompanha o trâmite e as atualizações de processos públicos, de processos restritos que já tenham tramitado pela unidade e de processos sigilosos, caso tenha credencial de acesso. Vamos começar incluindo um processo em acompanhamento especial. Para isso, acesse a tela Controle de Processos, clique sobre o número do processo desejado e, em seguida, neste ícone. Aqui, além de incluir em acompanhamento especial, clicando apenas em salvar, você tem outras duas opções. Inserir o processo em um grupo de acompanhamento especial já existente, ou criar um novo grupo para a inclusão do processo, selecionando este ícone e nomeando o novo grupo. Nesta janela, você ainda pode registrar informações sobre o processo. Depois de selecionada a inclusão em acompanhamento especial, basta clicar em salvar. O processo incluído em acompanhamento especial recebe um símbolo de identificação. Passando o mouse sobre ele, é possível saber quantos acompanhamentos existem. E, clicando no ícone, você visualiza a lista de acompanhamento especial do processo. E um detalhe, no SEI, um processo pode fazer parte de vários grupos de acompanhamento especial. Para incluí-lo em outro grupo, é só clicar no botão Adicionar e repetir o procedimento já realizado. Excluir o processo de acompanhamento também é simples. Basta selecionar o grupo do qual você deseja removê-lo, clicar aqui e confirmar a exclusão. Alguns procedimentos também podem ser feitos utilizando os botões existentes na coluna Ações. Por meio deste ícone, você altera o grupo de acompanhamento especial, selecionando outra opção na lista e clicando em Salvar. Ou cria um novo grupo para o processo. E clicando aqui e confirmando a ação, você exclui o processo de um determinado grupo. Para visualizar todos os processos incluídos em acompanhamento especial pela sua unidade, é só acessar a tela correspondente no menu principal do SEI. Aqui, a identificação de processos em acompanhamento especial é facilitada por meio de diversos filtros. Neste campo, selecionando o grupo, você visualiza apenas os processos da opção escolhida. Logo abaixo, é possível pesquisar utilizando palavras-chave. Já ao clicar neste botão, o sistema exibe a lista de grupos de acompanhamento especial existentes na unidade. Voltando à tela de acompanhamento especial, a barra de ferramentas ainda possibilita ao usuário realizar ações individuais ou em lote, como alterar grupo, excluir e imprimir. Além disso, no SEI 4.0, a inclusão de vários processos em um determinado grupo de acompanhamento especial também pode ser feita em lote. Para isso, basta acessar a tela de controle de processos, marcar os processos que você deseja incluir e clicar no ícone do acompanhamento especial. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. O SEI pode ser acessado de qualquer navegador na intranet do STJ ou através do endereço sei.stj.jus.br. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros. O SEI é o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurídica e qualidade na prestação jurídica e qualidade na prestação jurídica e qualidade na prestação jurídica.